Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na fábrica de cultura Vila Cruzá e hoje vamos trabalhar um pouco da técnica aguada de nanquim, porém vamos trabalhar com uma maneira mais de introdução, então vamos trabalhar com materiais mais básicos, o ideal seria se tivermos um godê para dividirmos as tonalidades e uma folha com uma gramatura um pouco maior, poderia até ser um canson, mas a ideia dessa introdução é mais para praticarmos, soltarmos um pouco a mão conhecemos um pouco mais do nanquim, as possibilidades que ele dá, além do rendimento dele com a água que é muito grande, então vamos praticarmos um pouco, então o que eu fiz, eu despejei um pouco de nanquim e com o próprio pincel eu despejei água do lado e misturei um pouco, pegava um pouco de nanquim, um pouco de água e fui entendendo como aquilo vai funcionando, fui percebendo as suas tonalidades, partes que ficavam mais escuras, que posteriormente vamos trabalhar mais sombras, partes que ficaram mais claras, que podemos trabalhar tons médios e até luzes e assim fomos entendendo o nanquim e a sua plasticidade, as suas possibilidades e como podemos introduzi-los também nas nossas ilustrações que vamos mostrar em vídeos mais para frente. A princípio eu trabalhei com o pincel um pouco mais grosso de preenchimento e com o nanquim água despejado fui fazendo misturas e fui entendendo com a quantidade maior de água como fica essa textura, com a quantidade menor como fica, mais escuro, mais claro. Como eu falei anteriormente, a necessidade de um papel com uma gramatura é melhor para não ter problemas de enrugar o papel com a quantidade de água que é introduzida nesse desenho, que é o caso dessa folha sulfite que estamos trabalhando agora. Agora eu estou trabalhando com um pincel um pouco mais fino, um pincel na verdade médio, que podemos fazer traços também com ele. Então além do degradê que eu trabalhei anteriormente com um pincel um pouco mais grosso, com esse pincel médio que também dá para fazer traços, eu fiz algo mais leve, fui conhecendo um pouco mais a folha, deixando de deslizar um pouco mais o pincel e são introduções também para criarmos pequenos traços com o nanquim. Nele também eu trabalhei com tons mais escuros, com o nanquim um pouco mais puro, com o nanquim menos aguado e com o nanquim mais aguado. Então são essas três primícias que dentro delas podemos intercalar diversos tons. No próximo vídeo vamos trabalhar já diretamente com uma ilustração e entendendo a ideia, depois dessa prática que fizemos nesse primeiro vídeo, das tonalidades, vamos aplicá-la numa ilustração. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo de uma introdução à aguada de nanquim. No próximo vídeo vamos trabalhar já diretamente com uma ilustração. E é isso, sou o Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curoçá.